E aí seus zebrinhos e a seus zebrinhos, beleza? É nóis. Vamos para mais um vídeo aí do Castro FC, vamos para o desafio das duplas agora, eu e a Isa, o rio e o passarinho. É passarinho, passarinho é um periá, periá é um passarinho. É nóis galera, três desafios em um, desafio travessão, qual que é o último mesmo? O do tic tac? Tic tac e o de letra. Qual que é o outro mesmo que combinou? Pênalti. Isso aí galera, vamos lá, três chances para cada um, é nóis, vamos ver quem ganha aí. Olha o palo. Agora eu vou fazer o primeiro gol ali no Castro, beleza? É nóis. É nóis aqui. É nóis, ele não tá chato, enfim. Não é esse golzinho não, que eu faço pra mim. É nóis aqui na vida. Ah, que merda, meu irmão. Então, agora já bati, vai, eu e o Partido Ferreira já bati os dois pênaltis, cada um nós converteu, entendeu? Agora nós vamos fazer o travessão pra nós ganhar o Castro e a Isabel. Que mais é foda e o resto é buraco. Vamos ganhar mesmo. Bem quase. Tá, agora é o terceiro desafio. Eu não partei o pilhete, tic tac. Que boa, fazer o gol. Então é nóis. Ela vai perder de nada. Agora vai precisar o nosso time, né, Castro? Vamos lá, galera. Vamos, tá bom. Tá 3x0, galera. Vamos lá. E virar isso tudo. Agora é o travessão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3x1. Perdemos. Então galera, ó. Eles decidiram aí que vai ser o desafio da bolada, sabe? o castigo beleza o canal é meu né então quem quem ganhou que vai pagar o castigo nesse vídeo então ele que vai tomar bolada da isabela é isso aí galera eu tenho que colocar ordem nessa bagaça aqui é noite mas por quem quer que está pagando castigo é do castor é quem decidir que é o castor vai 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 capricha capricha sei encerra o vídeo isa é isso mesmo gente eles acabaram de pagar o castigo deles que eles ganharam mas perderam é isso acabou né acabou que você achou então é está ligado mas importante não é participar do teu canal e isso aí mete o like nesse botãozinho e nós quem quiser cunhado quem quiser cunhado não é não é é é é é é é é é Tchau galera Se inscreve no canal, dá like